E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Quem fala com vocês é o Panagra Dá uma notícia aqui pra vocês que o Royal Blood vai abrir um servidor Eu acho que agora vai ser um servidor aberto, tá? Porém, eu tentei baixar na Play Store com VPN e não foi Eu tô com três contas Vocês podem ver aqui, três contas E não tá aí, não foi de jeito nenhum com VPN Então, eu baixei pela Picapur, eu procurei lá Foi meio difícil porque o nome dele Não é difícil, foi chato Porque o nome dele está em coreano Então eu tive que copiar o nome dele Eu vim aqui, traduzi, copiei E depois eu joguei lá Aí eu achei Eu achei na pesquisa lá Aí eu baixei Então eu vou testar de novo Ele teve uma beta, acho que foi ele Que teve uma beta antes E eu joguei Aí agora eu vou baixar de novo O jogo pesa em torno de 1 GB e 300, tá? O APK dele só pesa uns 35 ou 50 MB Eu não lembro Acho que é 55 MB que ele pesa Aí depois você baixa dentro do jogo 1 GB e 300 1 GB e 37 O jogo é maneiro Vou mostrar aqui umas imagens pra vocês Eu vou jogar de novo Não sei se vai ser um... Agora ele está abrindo, abrindo o servidor mesmo Lançando lá na Coreia Ou é um open beta Eu não sei porque é que ele não fala Ele só fala... Ele só fala que o servidor vai abrir Às 2 horas da tarde Agora eu não sei se é 2 horas da tarde Aqui do Brasil Ou lá da Coreia Então essa é uma descrição Pra vocês Sobre o Royal Broad Quem quiser baixar Vou deixar... Quiser testar, baixar pela Prehistória Vou deixar o link também Quiser pela APK Puri Que foi por onde eu baixei Vou deixar também Vou deixar o link aí pra vocês Caso vocês queiram testar pela Prehistória Tentar baixar pela Prehistória Quem se tiver atualização na Prehistória Já é mais rápido pra você atualizar Se não quiser Vou deixar a APK Puri também Então é isso aí galera Se curtiram das notícias Deixa o like Se inscreva no canal se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Falou E até a próxima